A quinta-feira, na Antena Minho, os líderes bracarenses das juventudes partidárias debatem na rádio as políticas locais e nacionais para os jovens. Ideias com Jota. A quinta-feira, entre as 19 e as 20. Também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho. Sejam bem-vindos para mais uma emissão do Ideias com Jota. É às quintas-feiras, na rádio Antena Minho, com a repetição ao domingo, pouco depois das 9 da manhã. Contamos para já com a presença em estúdio do Domingos Carvalho, da Incentiva Liberal, do Diogo Farinha, da Juventude Social Democrata. Contamos também ter a presença do André Patrão, da Juventude Socialista. Hoje, a ausência dos representantes da Jota, do representante da JCP. Fiquem então a saudação para aqueles que nos acompanham através da rede social Facebook ou aqueles que nos ouvem pela rádio. Saúde à vossa presença aqui. E hoje vamos começar pela Incentiva Liberal, pelo Domingos Carvalho, e vamos falar da habitação, que é um tema que continua a estar em cima da mesa. Dizer que o processo de consulta pública do programa Mais Habitação, que o Governo anunciou às 6 de Fevereiro, foi prolongado por mais de 3 dias, até 13 de Março, e também o Município de Braga, que propôs ao Governo alternativas para garantir mais habitação através do Conselho Local de Habitação. Domingos, bem-vindo uma vez mais, vamos em frente então. Muito obrigado Rui, queria primeiramente cumprimentar o meu colega de painel, cumprimentar também todos os ouvintes e espectadores que nos venham a ver, e queria, antes de comentar o tópico que a Iniciativa Liberal traz aqui hoje, queria fazer uma pequena rectificação relativamente a uma afirmação que eu fiz numa das minhas intervenções aqui, no passado 5 de Janeiro, porque eu referi que António Costa tinha nomeado João Galamba, e tinha referido que João Galamba tinha sido nomeado para as comemorações do 25 de Abril. Isso foi um lápis, meu, confesso, a pessoa que foi nomeada foi o Sr. Pedro Adão e Silva, que é atualmente o Ministro das Infraestruturas, se não sou em erro, ou posso estar... É o Ministro das Infraestruturas. Exatamente, exatamente. Mas pronto, também queria dizer que é um lápis... Foi nomeado e depois mais ou menos desnomeado, porque ele abandonou as funções para ir para o Governo. Exatamente, e eu, fazendo aqui esta rectificação, também queria dizer que, por um lado, é um pouco compreensível, porque são tantos casos, tantas situações de desonra para o país, digamos assim, que, pronto, faço aqui a rectificação, mas deixo o alerta que são demasiados casos e isso é preocupante. Comentando agora a questão da habitação, que é o tema que a Iniciativa Liberal traz aqui, vou comentar o programa Mais Habitação do Governo. É um programa que já foi amplamente discutido, não só pela sua perspetiva, vá, muito de demagogia e da expropriação de patrimónios privados, mas também pelo percurso que o Partido Socialista insiste em trazer para o país. insiste em, por exemplo, intervir no mercado de alojamento local, o mercado e um setor que têm trazido imensos benefícios para Portugal continental, não só para a região de Lisboa e Porto. Insiste, como já disse, na expropriação de casas de volutas, ou quer que isso seja, e uma série de outras medidas que me parecem inadequadas para o desenvolvimento de Portugal. Fazendo essa pequena introdução, também gostava de referir algumas das medidas que a Iniciativa Liberal apresentou ao Conselho Municipal de Habitação de Braga, tendo em vista ajudar as pessoas e aumentar a possibilidade de oferta de habitação. Algumas dessas medidas, vou dar aqui apenas três exemplos, uma delas é a isenção do Imposto Municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis para prédios urbanos destinados ao arrendamento, outra seria, por exemplo, o levantamento de todas as taxas existentes e fazer o devido apuramento do seu racional e da sua justificação para existir, porque uma taxa implica sempre uma contrapartida, e se essa contrapartida não existe, a taxa também não deveria existir, porque isso é só mais um custo na hora de comprar a habitação. E por último, a última proposta que apresentámos para a avaliação do Conselho foi avaliar a possibilidade de aquisição por parte dos beneficiários dos imóveis atribuídos no âmbito da ação social quando neles residirem há pelo menos 10 anos. Isto é uma medida que pretende facilitar a vida das pessoas que já vivem há bastante tempo na mesma habitação e proteger também essas pessoas ao mesmo tempo que contribui para a dinamização do setor da habitação. E queria referir isso, porque a Iniciativa Liberal apresenta propostas concretas, que têm resultados, se forem aprovadas vão ter resultados concretos, significativos e que de facto melhoram a vida das pessoas, ao contrário do que o Governo Central apresenta no seu pacote de mais habitação. Diogo Farinha também pela JTSD, bem-vindo uma vez mais. A habitação continua a estar no ordem do dia. É também um tema que foi escolhido pela JTSD Braga para o programa de hoje do Ideias com Jota. Começar por cumprimentar o Rui, também aqui os meus colegas... Depois de uma vez engana pelas ruas de Braga para chegar aqui. Sim, sim. Isso chegou a tempo e horas. E cumprimento aos meus colegas do painel e naturalmente cumprimento àquilo que nos cheguem em casa e também noutro tipo de localizações. Mas dizer o seguinte em relação à habitação. A habitação é um problema que já bem apresentando indicadores que seriam talvez o principal problema que o país hoje enfrenta há muito, muito tempo. E que aquilo que foi apresentado pelo Governo em primeiro lugar como uma versão de PowerPoint, que é sempre uma coisa considerável, apresentar uma mudança significativa num problema tão grande para o país, numa versão de PowerPoint e depois pô-lo à discussão pública, é para todos os efeitos demonstradores daquilo que é a realidade que o PS tem para o país e a forma como o PS governa o país. E o que choca nas medidas apresentadas é que, para todos os efeitos, a curto prazo não temos nenhuma solução muito concreta, a médio prazo temos soluções muito complicadas e a longo prazo eu não consigo perceber em concreto qual é a estratégia que o Governo tem para a habitação. E com isto é importante também, se calhar, puxar um bocadinho a casseta atrás e perceber aquilo que foram os últimos dois anos na habitação. Ou até mais, se calhar, irmos a 2018, o Eduardo da Habitação, e perceber que Portugal começa a olhar para a habitação como um problema em concreto, como um problema que tem, uma realidade muito diferente daquilo que é a realidade nórdica, por exemplo, em que temos países que têm cuja habitação pública ronda os 50% e cria uma meta cujo crescimento teria que ser 4% naquilo que seria a oferta pública de habitação e que até hoje nada foi concretizado, isto é importante dizer, tirando alguns casos também de Lisboa e Porto. E a boleia do PRR cria aqui oportunidades para os municípios e os municípios agarram essas oportunidades e criam as suas estratégias locais de habitação. Sendo certo que essas ferramentas que estão enlancadas, nós conseguimos perceber em concreto que são muito desenhadas à imagem de duas cidades, e neste caso que é Lisboa e Porto. E chegados aqui, e o porquê destas medidas, e o porquê desta forma de apresentar as medidas, e porquê de coisas como aquilo que é o arrendamento coercivo. É por um simples fato, que é total descoordenação e o total sentido crítico sobre aquilo que tem que ser feito para o país. E passo a explicar porquê. Descoordenação por uma razão muito simples, que é impossível combater aquilo que é a habitação sem esta estratégia ser uma estratégia desenvolvida com um forte pendor na municipalização. Em segundo lugar, é quase imoral, eu até diria patético, falar de arrendamentos coercivos quando o maior proprietário de imóveis devolutos é o próprio Estado. Isto implica logo desnorte e implica logo uma falta de sentido crítico enorme. E depois passo a dizer qual é que é para mim o grande problema que nós temos na habitação. É muito fácil, é só fazer contas. De sensibilmente, de 1990 a 2010, nós temos uma construção de novos edifícios, de quase um milhão de novos edifícios. A partir deste momento, temos uma crise, que é a crise de 2008 dos subprimes, que implica uma desregulação no mercado da construção, nomeadamente. Implica também uma desregulação no mercado bancário. E a partir daí, nós passamos a ter uma construção que ronda sensivelmente 100 mil edifícios novos, mais coisa menos coisa. Temos aqui mais 10 mil edifícios. Ou seja, há aqui um problema, claramente, daquilo que é o lado da oferta e há uma procura que para todos os efeitos continua muito alta e nós não conseguimos responder do lado da oferta. Como é que isto combate e como é que isto se faz? Em primeiro lugar, não se faz com aquilo em grosso modo com as medidas que foram apresentadas. Há medidas que têm ali coisas bastante significativas, mas há outras medidas que são completamente irreais e completamente irrisórias. Um ponto importante. Mais que nós falamos de redução de impostos ou falamos da redução e incentivos de impostos, importa, em Portugal, começamos a falar daquilo que é estabilidade fiscal. Quando alguém quer investir, quando alguém quer promover a construção de edifícios, aquilo que importa é nós termos de estabilidade fiscal. E aquilo que nós assistimos nos últimos 10 anos, é uma instabilidade fiscal que faz com que o promotor imobiliário não queira apostar no mercado e não olhe para Portugal como um país atrativo. Este é o primeiro ponto. Um segundo ponto importante é que nós temos que perceber que as cidades não são todas iguais. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que um mecanismo terminante para aquilo que será a solução da habitação passa, por exemplo, pelo PDN. E o Braga é um caso concreto. O Braga é uma cidade que cresceu 6,5% conforme os dados dos últimos censos, enquanto Portugal reduziu a sua população em 2,1%. Todas as cidades comparáveis à Braga reduziram a sua população. Lisboa e Porto reduziu a sua população efetiva. Ou seja, nós temos que olhar para as coisas de formas diferentes. E o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que neste momento e Braga já tem o seu processo de PDN em curso e já o entregou à entidade competente há algum tempo e que está dependente daquilo que é uma instância de uma entidade que é tutelada para todos os efeitos pelo próprio Estado, que nós precisamos olhar para a nossa cidade e perceber que nós temos que crescer. Mas esta pode não ser a realidade noutros sítios. E é importante esta estratégia municipal para a habitação. Em segundo lugar, é importante começar a perceber que nós só vamos lá com construção. Não vamos lá de outra forma. E encarar a questão do arrendamento o coercibo como, digamos, a bala que vai dar o tiro decisivo parece-me que é todo irrisório e parece-me que é todo imoral quando, para todos os efeitos, aquilo que nós precisamos de fazer é estimular a construção, é criar novas condições e é criar condições para que as pessoas investam em nova construção mas também continuam a investir na reabilitação. E com isto quero dizer só para terminar duas ou três coisas muito significativas. Ontem, no Conselho Local de Habitação, foram propostas coisas muito simples como, por exemplo, a redução do IVA a redução do IVA na construção de 23% para 6%. Só esta medida em si é significativa e seria significativa para um promotor que queira investir. Quando estamos a falar que vamos construir um prédio cujos maestriais passam a ter um IVA de 6% em vez de 23%, podemos estar a falar aqui de um atrativo enorme para um investidor. O segundo ponto é que nós temos que olhar para esta realidade e perceber também qual é o nosso foco e aqui, por exemplo, se está em cima de uma medida em concreto apresentada pela Iniciativa Liberal. A questão do IMT pode e deve aplicar, se eu concordo com a medida de forma genérica, mas aquilo que importa é nós olhamos qual é que é o nosso objetivo. O nosso objetivo é nós tornemos o mercado acessível. Logo, faz sentido que esta medida seja aplicada apenas nos casos em que estivemos a falar daquilo que é o arrendamento acessível. Isto é importante. E o terceiro ponto, é importante continuar a apoiar a classe média e Braga é um exemplo concreto disso. Braga, por exemplo, faz um apoio direto àquilo que é um empréstimo bancário. As famílias podem candidatar-se a este programa e é importante ver a habitação não como uma questão puramente de quase que lhe vamos chamar solidariedade ou quase que lhe vamos chamar uma questão aqui de caridade, mas sim como uma questão de solidificar aquilo que é um segmento da população determinante que é a classe média e para isso temos que ter apoios concretos muito definidos e Braga também é um exemplo nisso quando aumenta os seus apoios para 4 IAS. Estamos a falar um IAS representa mais ou menos 480 euros, estamos a falar de quase 1900 euros no que uma família pode estar elegível para apoios. Isto parece-me determinante. Muito bem, André, depois destas considerações feitas pelo Diogo e também pelo Domingos Carvalho voltamos novamente a ter aqui a questão da habitação em cima da mesa neste Ideias Conjoto porque é uma matéria que interessa a todos nós, interessa também muito aos jovens que andam à procura de casa e que tentam encontrar casas a preços que tenham muito a ver também com os rendimentos que por si só também já não são muito elevados. Enfim, nesta nova ronda deste programa sobre a questão da habitação sobressaia que todas estas medidas em termos concretos, em termos práticos poderão não ter o resultado desejável em termos do número de habitações de casas que são necessárias e a solução passa mesmo por incentivar o mercado de construção. Antes de mais complementar-vos prejo-vos aquela desculpa por um ligeiro atraso efetivamente não se percebeu muito bem até vos posso esclarecer que não se percebeu não havia nada pelo caminho que simplesmente estava uma fila mas não percebemos bem porquê acho que era pessoas a entrar para a rotunda pronto complementar-vos a todos ao Rui ao Diogo ao Domingos da Iniciativa Liberal dizer que é um gosto sempre ver a malta ir e vir e regressar e termos painéis diferentes torna a coisa mais interessante complementar as pessoas lá em casa que nos ouvem direto e aquelas que nos ouvem depois na repetição e dizer o quê? Aquelas que nos ouviram a semana passada e as que nos ouvem hoje outra vez vão ver parte da matéria repetida da matéria que essencialmente aquela parte que o Diogo falou foi muito falada a semana passada até pelo contexto histórico da questão da habitação em Portugal efetivamente falamos dessa questão de 2008 a 2011 houve uma grande crise que depois levou a que deixassem de ser construídas à medida da mesma maneira que eram efetivamente houve uma grande diminuição de novos fogos a partir dessa data e ao mesmo tempo falamos daquilo que é a questão histórica que tem a ver com esta instabilidade fiscal que o Diogo também apontou que fala relativamente a nós pensarmos assim até que ponto isto no passado não seria um problema pois não no passado quer à direita nos partidos tradicionais da altura quer com os novos partidos agora aquilo que se parece é que foi sempre um problema e que realmente o Governo e o PS nunca quis saber quando na realidade aquilo que era a função do Estado para a direita e que foi defendida durante muitas vezes porque o Governo durante muitos anos também foi compartilhado com o PSD foi uma lógica de um Estado assistencialista é assim que nasceram os bairros sociais que hoje em dia são considerados guetos onde as pessoas efetivamente com baixa condição económica até questões raciais eram introduzidas nesses bairros e de maneira que surgiu esta lógica do gueto e que hoje nós já não vemos já nos revemos assim e portanto não queremos que as coisas sejam construídas assim de maneira a fomentar outras coisas que não o direito à habitação e ao mesmo tempo esta estabilidade fiscal também veio muito dessa lógica que é esta alternância constante que existiu entre o PS e o PSD levou a que umas vezes um conjunto de medidas fossem num determinado sentido que os impostos programados fossem num determinado sentido e depois quando alternava o Governo alterava de uma forma radical a política a nível fiscal e portanto nunca havia uma estabilidade mas nesta altura nunca foi muita preocupação e hoje acho-na bem que é sim porque acho que há muitos anos que eu tenho esta convicção que os partidos deviam entender-se num conjunto de matérias base daquilo que é o programa fiscal de maneira a garantir que as empresas e os particulares tivessem alguma expectativa que fosse correspondida ao longo dos anos pois há aqui duas coisas que é interessante falar que é efetivamente Braga cresceu a nível populacional e vermos que Lisboa e Porto reduziu mas isto também tem a ver com a habitação a redução aqui não é porque em Braga é melhor viver do que era viver o que era há 10 anos atrás é porque em Braga ainda se constrói em casa e portanto as pessoas não estão dispostas a comprar essas casas e a viver dentro do concelho mas a verdade é que em Lisboa e no Porto as pessoas cada vez mais por causa dos preços praticados fogem para aqueles que são os concelhos à volta e portanto o Porto não tem menos gente simplesmente tem menos gente a viver porque as pessoas não têm condições que irá para comprar as casas aos preços que elas estão e aos preços que elas experimentam nos últimos anos e por isso eu concordo plenamente que deve ser feito um esforço no sentido de aumentar a oferta dos imóveis nós falamos disso a semana passada aqui e dar a iniciativa privada o Estado vai através do PRR construir cerca de 26 mil casas ao mesmo tempo aquilo que se pede e que se vê neste programa é a disponibilização de quê? de um conjunto de edifícios e de terrenos que estavam alocados a outro tipo de construção construção geralmente de comércio e serviços e essa mesmo ser utilizada para ser construída em modo de habitação ao mesmo tempo pegar nos edifícios antigos e convertê-los também esses que eles estejam abandonados e que estejam completamente em desuso e convertê-los em também habitações portanto eu aceito perfeitamente esta ideia mas realmente não podemos achar que as coisas o programa não corresponde a isso e que a questão do IVA é importante essa matéria já existe em certos aspectos e portanto eu também não acho que quando nós isentamos de impostos devemos isentá-los de todas as maneiras efetivas porque efetivamente vamos lá pôr a coisa de uma coisa muito prática nós somos cada um de nós era um construtor e cada um de nós tinha uma equipa uma dobra e ao mesmo tempo precisava de materiais para construir se o Estado chegasse à minha beira e me sesse assim eu isento-te em vez de pagar as 23 pagas 6% mas a habitação que tu vais construir tem que ser disponibilizada para arrendamento acessível ou habitações a preço controlável e o construtor cada um de nós faz as contas aquilo que é habitualmente o seu a sua despesa e se calhar não sei se compensa assim tanto porque vender casas a 100 mil euros ou a 150 mil euros ou a preços acessíveis às pessoas dá um rendimento e vender casas a 300 a 400 mil euros dá um rendimento totalmente diferente e portanto eu não sei se a isenção de 23 a 6% efetivamente iria resolver isso ou seja aquilo que iríamos assistir era a continuidade daquilo que se vê muitas das vezes e que hoje se nota por exemplo nos supermercados que é pede-se a redução do IVA no consumo de produtos pelo menos nos bens essenciais que seja reduzida e aquilo que a ASAI anda na rua a fazer que é investigar aquilo que é a questão dos preços nos supermercados e fica que e acontecia exatamente a mesma coisa na gasolina na questão quando a gasolina subiu é que quem está a vender não baixa o preço por causa disso ou seja geralmente aquilo que acontece é que se mantém o preço a única diferença é que quem está a vender vai buscar mais dinheiro portanto é bonito há coisas que são bonitas devia dizer há coisas que são bonitas realmente de se apresentar às pessoas inclusive eu tive a ver até pensei que era isso que íamos falar mais que era o conjunto das medidas apresentadas quer pelo PST quer pela iniciativa liberal eu tive a ver um conjunto de medidas e realmente percebi essencialmente numa medida que tenho aqui presa na cabeça que era a questão de os alojamentos locais poderem ser simplificadas a forma como eram os processos administrativos relativamente ao alojamento local de maneira a que de parte do ano os estudantes universitários deslocados e os professores profissionais como os professores pudessem ter acesso a esse alojamento local e depois do resto do ano em que está desocupado ser automaticamente disponível para alojamento local ou seja ficar como uma espécie de uma casa arrendada durante a maior parte do ano mas depois ser e realmente eu penso assim primeiro não sei quais são os conjuntos de alojamentos locais que as pessoas estariam disponíveis para abdicar na mesma do rendimento durante o ano inteiro a praticar preços muito mais baixos e ao mesmo tempo a dizer agora durante os meses de verão já que não está cá ninguém aí sim vamos ganhar dinheiro não sei fala-se muitas vezes ah o governo não apresenta o programa e não apresenta estudos e não apresenta gráficos e não apresenta isto e não apresenta aquilo mas quando os partidos apresentam propostas alternativas também não apresentam nada disto são medidas avulso e coisas assim e bate a onde? Bate em si exatamente em dois aspectos que estão muito em voga hoje em dia quer a questão da falta de residência para estudantes universitários quer a questão dos professores e portanto é muito mais fácil de dizer assim ah nós vimos aqui propor uma medida que agrada a toda a gente agrada ao aluno do alojamento local agrada aos professores e agrada aos estudantes universitários ou seja às famílias é tudo muito bonito mas e a prática do assunto onde é que está? e já agora já que falamos da Câmara Municipal e deste apoio que a Câmara Municipal dá ao crédito qual é o valor que a Câmara Municipal gasta com esse apoio que está a dar relativamente aos créditos à habitação? Há valor ou não há valor? Porque é interessante dizer assim ah porque a Câmara está disponível e vai apoiar as famílias mas quanto dinheiro é que gasta e quanto apoio é que dá efetivamente às famílias? Também gostava de saber Diogo Eu já não vim ao programa há algum tempo e tinha-me esquecido desta capacidade retórica do André a florear os temas e falando da habitação conseguiu dizer uma coisa fantástica que quer dizer que quase que Braga não cresce por mérito próprio e que os outros descrescem ou não crescem por méritos não sei deve ser se calhar lá só menos ou outro tipo de situações Se chover menos não é difícil e então é fantástica esta sua capacidade de negar que este 6.5% de crescimento é fruto de políticas e de estratégias pensadas e aplicadas para aquilo que foi a coligação juntos por Braga só que eu percebo que isto costumo um bocado a dizer é quem investe outras coisas mas pronto são factos são factos e prosseguiremos naquilo que foi outros comentários que ele teve aquilo que eu acho que o André na sua versão Pedro Nuno Santos que hoje até está de gola alta por isso até se aplica muito bem não percebe e não percebe da minha intervenção e aquilo que eu acho que peço continua a não perceber e eu volto a citar os dados é que nós estamos a falar de 1990 a 2010 foram construídos um milhão de edifícios enquanto eu até te digo é uma média de 70 mil 60 mil enquanto que depois desse período nós tivemos uma construção sensivelmente 15 mil fogos por ano nem isso ou seja há aqui um problema enorme do lado da oferta e a procura aqui não vai diminuir porque as pessoas continuam a precisar de ter casa e continuam a precisar de ter e este não é um problema como aos supermercados sem que se nós deixamos de comer bananas podemos comer massagem não é isto que acontece aqui as pessoas precisam de ter ponto ou seja a procura vai se manter igual ou quanto muito vai aumentar se não haver solução do lado da oferta e é isto que continua a existir e é isto que continua a acontecer e aquilo que nós defendemos e aquilo que nós propomos sempre na generalidade seja em Braga seja no país é insensivelmente a começar a incentivar aquilo que é o lado da oferta e nós só conseguimos fazer isto com a intervenção do Estado com o Estado a ser um promotor mas grande fatia deste problema tem que para todos efeitos contar também com o promotor privado porque se isto não acontecer o Estado não tem essa capacidade de aumentar a oferta mesmo com estes eu dou-vos um exemplo muito concreto só para explicarmos aquilo que estamos a falar daquilo que é as medidas em primeiro lugar o Governo dizia que punha à discussão 30 dias depois passaram para 10 agora passou para 10 e depois ainda temos aqui um pronulamento para ver se vamos a penaltis 5 dias e nós estamos a falar de artigos por exemplo como a questão do arrendamento coercivo que diz o seguinte o proprietário é notificado no prazo 10 dias tem que responder sim ou não se quer pôr o imóvel a arrendar passado desse prazo 10 dias ele não diz nada ou diz que não a Câmara porque esta parte é que é a parte engraçada que é o que o Governo faz é pôr a Câmara a ser o homem do fraco ou seja os municípios passam a ser o cobrador daquilo que é a definição da política central do Estado é uma coisa fantástica de se fazer e é uma coisa muito fácil de se fazer quando está em Lisboa e quando está no Terreiro do Passo e depois destes 60 dias ou seja estamos a falar do prazo 10 dias úteis provavelmente estamos a falar de um prazo de 60 dias em que a Câmara pode decidir se avança ou não depois destes 60 dias vamos imaginar que o imóvel não tem capacidade podemos estar a falar de uma execução coerciva daquilo que tem que ser as obras para dar capacidade ao imóvel para a habitação como é que isto se faz? quem é que faz isto? alguém sabe fazer isto? há capacidade para fazer isto nas câmaras sem uma estrutura montada por exemplo há uma câmara como Lisboa que tem uma direção municipal que é dedicada à habitação no país isto não é uma realidade em todas as câmaras estas medidas continuam a ser pensadas a olhar para uma cidade como é Lisboa nos casos daquilo que é por exemplo o alojamento que o André falava e bem essa medida em concreto até não me choquei nada no sentido em que se for benéfica para aquilo que é o estudante se for benéfica para aquilo que é o estudante e para aquilo que para todos os efeitos pode beneficiar depois também o próprio senhorio com um rendimento extra não vejo qualquer problema nisso agora é preciso e nós não nos podemos esquecer disto que o lado que o problema da questão está no lado da oferta e nós não temos oferta para aquela procura que nós temos e a procura não vai diminuir a procura vai se manter ou vai aumentar e o problema é quando quem está do lado da procura não consegue ter oferta aquilo que acontece é não deixar de comer a banana passa a perder o teto isto é que é gravidade e estas medidas nenhum penso rápido são porque não conseguem dar solução aos problemas vou vir agora o Domingos Carvalho da Iniciativa Liberal sim eu muito brevemente tenho que dizer que é simplesmente fascinante aperceber-me que nós estávamos aqui a falar do problema da habitação falámos também da estabilidade que é preciso para as empresas investirem para os investidores terem vontade de criar novas habitação e acabamos por estar a comparar o setor da habitação aos supermercados onde os supermercados as margens de lucro andam à volta de 2% e no mercado da habitação é muito maior e também constato que aquela velha mantra do PS nivela sempre por baixo o PS está mais preocupado em ter a habitação acessível que eu reconheço que é importante em algumas situações para pessoas que não têm condições de ter outro tipo de habitação e que precisam de ajuda mas é isto o PS nivela por baixo e pronto já estamos habituados a essa postura do Partido Socialista a iniciativa liberal pensa de forma diferente a iniciativa liberal pensa que as pessoas devem construir devem conseguir construir o seu caminho atingir os seus sonhos e isso como eu já referi aqui várias vezes faz das condições para as pessoas crescerem para o elevador social funcionar para uma pessoa através de trabalho conseguir subir de patamar isso não se faz tributando os salários a taxas exorbitantes como o PS nos tem vindo a fazer nos passados seis anos porque às vezes também parece a mim e certamente a muitos portugueses que os socialistas esquecem-se que já estão no governo há seis anos e nos últimos 25 anos governaram mais 17 mais 18 quase 20 anos portanto o PS não tem o PS e neste caso o meu colega André por muito queira contornar a situação a responsabilidade do problema da habitação na minha opinião é só do governo que está em funções que tem estado em funções nos últimos anos e eu partilho aqui compreendo a afirmação do meu colega da direita quando disse que o principal problema está na oferta mas eu também tenho a acrescentar que também considero que parte do problema também está na procura porque a população que procura como é sabido não tem rendimento para as casas que nós temos em Portugal e isso também é parte do problema e é parte do problema que se relaciona com os impostos que a população portuguesa está sobrecarregada de impostos e se as pessoas não têm rendimento suficiente podia haver muitas casas mas ninguém as conseguiria habitar porque não conseguiriam pagar as rendas portanto o ponto que eu quero fazer é este nós continuamos no percurso de subsidial dependência de nivelar por baixo e eu acho que esse não é o caminho para Portugal acho que isso não vai resolver o problema da habitação e daqui a uns anos infelizmente estaremos na mesma posição ou piores e pronto é isso que eu tenho a dizer André temos aqui um mix de situações que também contribuem para as dificuldades da procura situações de âmbito social e por outro lado daqui um passar da batata quente para as autarquias nesta questão de encontrar soluções foi para primeiro até temos um bom exemplo o Rui Moreira veio dar as suas opiniões sobre aquilo que eram conjuntas medidas e dizer que algumas eram más e outras eram melhorzinhas e tal e numa delas faz exatamente o apoio à questão da competência municipal e portanto é assim nós não podemos achar que queremos a competência mas que ela não ou seja eu acho que aqui o preocupação relativamente à competência municipal é o impacto que pode vir a ter nos juntos as pessoas ou seja as pessoas as virem a achar que foi a Câmara Municipal e as pessoas que estão no poder fizeram o arrendamento coercivo e eu já volto a frisar uma coisa nós não sabemos em específico quais são as casas que terem o número de casas nós sabemos se são 50 se são 100 mil mas não devem ser 100 mil de certeza e portanto nós estamos a falar estamos a fazer uma crítica é isso que eu estou a dizer desde o início estamos a fazer uma crítica com base em cima de tudo na especulação é uma crítica com base na medida na especulação nós já falamos isto essa semana passada sem saber o número de casas que havia se quer obviamente tu não sabes qual é a consideração das casas porque efetivamente tu não sabes a ocupação que a pessoa está a dar vamos imaginar eu e o Diogo só para deixar de fora só por causa de ser assim mal eu e o Diogo éramos casados desculpa a namorada do Diogo estar aqui a intermeterme a roubá-lo de certa forma mas eu e o Diogo éramos casados e por algum motivo estávamos a viver em casas separadas tínhamos duas casas e estávamos a viver em casas separadas e portanto o Estado não pode dizer se eu estou em casa separada porque estou separado dele efetivamente e se cada um está a viver a sua vida ou se efetivamente porque eu trabalho num sítio e ele trabalha no outro estamos a viver em casas diferentes ou se por exemplo aquela casa que nós temos é uma casa que eu utilizo por exemplo ao fim de semana porque durante o fim de semana tenho um trabalho em tal sítio e portanto preciso da casa lá então não podes dizer que a medida é uma intromissão daquilo que é a vida privada das pessoas pode ser em virtude pode vir a ser era importante alguém do PS dizer isso em virtude pode vir a ser que podem descobrir coisas que não se deviam ser recobertas agora deixando a brincadeira deixando a brincadeira a realidade é o que? é obviamente não sabemos um número em específico por isso é que nós vamos perguntar às pessoas e obviamente que é muito mais fácil utilizar os meios da cama para perguntar às pessoas efetivamente vocês estão a usar a casa estão disponíveis para arrendar o que é que se passa e portanto é essa a questão mas o PS não tinha que perguntar às pessoas o PS tinha que estudar os próprios imóveis que o Estado tem que já foi aqui dito que o Estado é o... já estás a misturar mas bom nós já vamos a essa parte portanto primeiro nós estamos a falar das casas privadas aqui o Domingos já está a falar da questão do património próprio o património próprio não são retiradas aos... nós tivemos esta conversa a semana passada com o teu colega da IEL que estivemos aqui há uma coisa que vocês têm que se mentalizar vocês e digo isto com toda a arrogância que tiver no mundo não tenho problemas nenhum em dizerem que eu fui arrogante ao dizer isto a habitação em Portugal não é uma preocupação em que cada um dos indivíduos procura obter rendimentos a habitação está plasmada na Constituição da República Portuguesa que eu acho que estes partidos novos e os seus militantes com o que quiserem chamar nem não a leram sequer dizem lá que a habitação tem um carisma muito social portanto esta preocupação que eu tenho com casas a preços acessíveis não é diminuir para baixo não é defender aquilo que está na Constituição e portanto se vocês acham o contrário aquilo que vocês devem fazer é fazer aquilo que fizeram por exemplo em Inglaterra praticar uma série de medidas e pensamentos liberais e depois vemos o país a afundar a força toda que parecia o Titanic como no filme agora não sei se vocês quiserem que querem ser o Jack ou se querem salvar-se mas a realidade é que se não conseguem perceber aquilo que é o objetivo da habitação em Portugal que é que cada português tem direito a uma habitação porque isso faz parte daquilo que vai ser a sua vida digna então aí vocês estão mal têm que mudar de país o convite eu fiz esta eu disse isto uma semana passada e digo outra vez que é se não conseguem compreender que uma casa vazia é uma casa que deve estar disponível para mim para ti ou para o Diogo não conseguem perceber isso porque o objetivo é aí eu tenho a casa arrendada ou eu tenho a casa para alojamento local e cobro os 80 e 100 euros por noite como acontece em Braga e portanto eu no mês arrendar a casa só 6 ou 7 vezes por mês ganho 600 ou 700 euros e portanto não preciso me preocupar em ter lá um inquilino nem que o Zé Manel venha para aqui ocupar uma casa e disse que vai vamos dar cabo da casa ou se calhar depois para eu tirar daqui vou ter um problema é isto que as pessoas e o Estado diz assim eles não preocupam se ele não te pagar eu pago mas é uma má medida o Estado diz assim não vamos pôr alojamentos locais não vamos continuar a incentivar isto e se calhar dizemos assim é exagero não haver novos é é exagero porque aquilo que nós vamos fazer às licenças atuais nas zonas urbanas porque nas zonas mais do interior vai continuar à vez exatamente mas podemos dizer assim aquilo que nós vamos fazer é quem tiver uma casa com alojamento local com licença parece que vai ter uma minador porque só essas é que vão poder continuar e ou seja não vamos poder criar criar aqui uma lógica diferente que ainda vamos escalar mais estes preços e não vamos dizer a essas pessoas que nem sequer vão ser nos Estados disponíveis para pôr as casas a arrendar porque se eu depois perco a licença aquela vantagem patrimonial de baixar de 28% para 25% não é suficiente ou seja nós se calhar aí sim dizer e é isto que se calhar a oposição devia dizer era em vez de pensarem assim digam lá esse incentivo é suficiente para que quem tem alojamentos locais deixe de os ter e passe a ter casas disponíveis para arrendar se calhar não é olha uma boa crítica André eu acho que a oposição te pode dizer uma coisa muito pragmática que é tu não podes começar o teu discurso a dizer que é uma intermissão da vida privada e buscar a Constituição para defender aquilo que é a tua opção e tu enquanto os direitos não se sobrepõem e não achas que o direito à liberdade sobrepõe o direito à habitação não é não é o direito à liberdade é um direito à iniciativa privada pronto e não achas que sobrepõe não sobrepõe o direito à habitação eu não estou-te a dizer isso eu estou-te a dizer achas que o Estado não pode retirar um imóvel conforme aquilo que é a Constituição neste momento mas nós sabemos em que moldes é o que é grave não é esta fase de canal nós estamos em debate portanto é por isso que elas existem as medidas já existem sim as medidas existem mas estão em discussão pública para nós falarmos sobre isto e então diz-me lá tu não achas bem que eu tenha uma casa que foi herdada eu não estou a perguntar isso eu estou-te a perguntar o argumento da Constituição vamos imaginar eu digo farinha tenho três casas sou casado contigo tenho três casas habitamos em duas temos outra o Estado pode executar coercivamente a casa então se nós dissermos assim porque é que a casa está vazia e nós dissermos não temos motivo está vazia porque nós queremos achas isso bem? eu não estou-te a fazer essa pergunta constitucionalmente achas isso que não não posso dizer se é constitucionalmente é porque nós não sabemos no que é que estamos a falar pronto então quando sabemos concretamente o que estamos a falar mas mesmo assim eu posso dar a resposta da Constituição que é mesmo assim tens todo o direito a fazer isso porque mais uma vez nós vamos perceber uma coisa a função do Estado é salvaguardar e interagir de forma a salvaguardar os interesses da população das pessoas e portanto qual é o interesse da população ou qual é o interesse do indivíduo em ter uma casa vazia mas porque é que o direito aqui não se ao chocar um com o outro eu não te estou a perguntar qual é a tua interpretação do direito e qual é a tua hierarquização naquilo que são os direitos constitucionais aquilo que eu te estou a perguntar é no âmbito daquilo que existe constitucionalmente existe atualmente se tu não achas que se o Tribunal Constitucional for chamado a pronunciar sobre uma medida concreta não achas que o Tribunal vai declarar essa medida inconstitucional no âmbito em que existe uma violação daquilo que é o direito o direito privado e daquilo que é o direito das pessoas terem nomeadamente um direito que está intrínseco àquilo que é o direito da liberdade acho que vai acontecer aquilo que eu estou a dizer porque para todos os efeitos a liberdade é uma possibilidade de uma ação ou em último caso de eu não decidir não fazer nada eu tenho essa liberdade e para todos os efeitos o direito à propriedade encaixa-se nesse direito de liberdade exatamente mas acho que isso vai sobrepor o direito à liberdade não é o direito à liberdade vai sobrepor o direito à habitação então temos interpretações diferentes e até te vou dizer e até te vou dizer mais esta discussão que eu já ouvi noutros âmbitos e dito por um próprio membro do Partido Social Democrata justificou muito bem isto que é eventualmente na questão do choque entre entre estes direitos o direito à habitação será o direito que vai prevalecer pelo fim que se destina mas acima de tudo um social-democrata de gênese sabe que quando o Estado aliás sabe que quando o mercado não funciona que foi isto que aconteceu aqui durante muitos anos acreditou-se na lógica do mercado funciona e portanto e antigamente funcionava e o mercado não funciona obviamente que o mercado não funciona mas se não sabes isso és o único que não é um país que não deve saber isso o mercado não funciona que já foi admitido por toda a esquerda à direita por toda a gente que o mercado está a falhar o mercado não consegue responder e por isso é que nós temos um problema mas o mercado só em Portugal não sei se é só em Portugal sei que nós estamos a falar aqui no contexto de Portugal ou seja o mercado mas até agora não falhou falhou ou não falhou temos é que perceber se falhou ou se não falhou eu acho que o mercado tem falhas e o Estado deve intervir nessas falhas não mais do que isso ok ficamos sem sabendo mesmo pronto o mercado falhou e portanto nós tivemos esse problema não significa que o mercado tenha falhado a semana passada fizemos essa análise que era quando isto era um problema dos pobres aqueles que o nosso camarada da IEL diz que não interessam para nada porque é a IEL defende os pobres e a IEL só desejava que houvesse menos pobres em Portugal portanto nós queremos mais ricos em Portugal e menos pobres eu acho que não é difícil eu compreendo sabes isto é como o conceito do bem e do mal que é não podemos ser todos ricos porque senão não há ricos somos todos iguais ou seja ninguém diz que tínhamos que tínhamos que ser todos ricos mas queremos que haja cada vez mais ricos para essa lógica e menos pobres estamos a perder o pobre que é o que é esquece esta parte que é o que é o preço acessível incomoda e portanto o objetivo é nivelar por baixo pronto o objetivo de nivelar por baixo que se fala resultou na maior recebida do salário mínimo nos últimos anos e que real ou nominal no conjunto de opções no conjunto de opções que foram tomadas ao longo dos anos mostrou uma grande diferença em relação àquilo que era o objetivo ao bocado o Diogo disse bem uma coisa e até anotei aqui a questão dos agregados familiares para juntar a equação para além do aumento da oferta aliás do aumento da procura e uma diminuição da oferta ainda houve uma coisa que impactou nestas coisas ainda houve mais agregados familiares famílias monofamiliares exatamente ou seja concordamos nesta análise mais gente à procura e tipologias diferentes que aquela que também existem no mercado exatamente e aquilo que muitas das vezes resulta também destas coisas é o facto dos testes de juros terem sido durante anos muito mais baixos do que seria um contexto normal e que por exemplo hoje já não vemos isso acontecer ou seja houve aqui essa grande explicação há aqui uma coisa que é fulcral o governo pensar de uma vez por todas que é o parque habitacional não pode estar em 2% nem o objetivo a longo prazo pode ser passá-lo a 5% mas o governo já sabe isso o governo já tem essa meta desde 2018 André e a pergunta que eu te faço é desde 2018 até 2023 o que foi feito? nós não tivemos aqui um contexto não é para justificar não sabemos temos aqui 2 anos que não são anos de exemplo porque durante muito tempo não se fez nada durante os 2 anos não vai ser desculpa para sempre pronto então tivemos 3 anos há perfeitamente para construir um edifício exatamente e portanto nós temos que ver temos que exigir isso ao governo não tem um problema eu não sou claro eu sei disso eu sei disso orientando ele vem aqui defender e a semana passada também tem essa ressalva aqui que veio dizer que eu era um representante do partido eu não sou representante do partido eu sou representante da juventude socialista e como jovem por exemplo fiz esta semana na crónica que escrevi fiz essa crítica nós temos um programa mais habitação que não tem uma medida diretamente para os jovens nós temos medidas que realmente vão afetar os jovens essencialmente naquela questão das casas das casas a preços acessíveis vão ser acima de tudo o sorteio que vai acontecer vai ser entre jovens mas nós não temos uma medida concreta que diga assim vamos potenciar efetivamente a compra de uma casa para jovens nós vamos facilitar a questão dos jovens nós vamos promover a emancipação dos jovens isso é a maior crítica que eu enquanto jovem tenho que fazer eu acho que a crítica mais grave é que não tens uma medida que tenha efeito a curto prazo acho que é uma crítica ainda mais grave e mais pesada que essa de jovens porque para todos os efeitos nós temos que pensar que em grande parte afeta os jovens mas cuja generalidade não te sei dizer porque imagina já pensei muitas vezes sobre isso já liamos as coisas sobre isso quais são as medidas de curto prazo a única medida de curto prazo é uma questão como a do arrendamento coercivo que é tu dizeres as casas estão disponíveis mas o arrendamento coercivo nunca será curto prazo depende do conceder as curto prazo mas ninguém consegue construir casas dois para amanhã tu próprio conseguiste aí de um momento para o outro dando o exemplo que nós éramos casados tu conseguiste arranjar aqui uma série de dificuldades que tu consideras é verdade mas é verdade claro tu consideras que o Estado nesse caso não pode fazer arrendamento coercido ou seja porque existe achas que existe uma violação daquilo que é o direito à privacidade e o direito à liberdade mas ao mesmo tempo depois consideras que já não existe numa fase posterior ou num caso diferente vamos chamar-lhe assim ou tu estás a ver a dificuldade que tu próprio com apenas um exemplo arranjaste o arrendamento mas obviamente aqui a questão está por aí pronto o que eu te estou a dizer é que não há neste pacote que se lúmeram não há qualquer medida a curto o que é que eu te acho por exemplo que era uma medida para os jovens eu acho que os jovens podem ser por exemplo isentos de pagar imposto quando adquirem a casa acho que era uma medida muito completa é uma das medidas que foi proposta pela JSD agora no conjunto de propostas apresentadas pelo PSD e que a JTS já pede há muitos anos a viver exatamente porque é o que é primeiro que haja uma questão a questão da garantia mútua que é o Estado como participa parte da entrada aliás a entrada da casa de maneira que o jovem fica a pagar o bolo total ou seja aos bancos é dado esse valor da entrada diretamente pelo Estado e aquele valor total que tu vas a pagar vai ser devolvido na parte da entrada ao Estado pagando só uma prestação ao banco na mesma como funciona que é um dos maiores obstáculos à compra da habitação por parte dos jovens é exatamente isso que é não tenho o dinheiro da entrada porque não conseguem obter esse tipo de poupança durante os seus primeiros anos de vida e portanto é aí que nós temos um problema o outro é a questão do IMT o IMT que é pago na questão da compra quando compram a casa na escritura é pago o IMT tem que ser pago os impostos e efetivamente é um valor que muitas vezes atinge valores grandes significativos para um jovem e que o limita na sua capacidade de compra agora se me serem assim o programa não é o diabólico que fizeram dele eu não vejo as coisas dessa maneira porque não as vejo agora se me serem assim vai resolver de uma vez por todas não, não vai resolver mas também a questão não é resolução de uma vez por todas porque isso é praticamente impossível porquê? nós precisamos dos privados mas sempre foi assim e sempre será assim sempre será esse o objetivo agora nós temos cada vez menos mão de obra na construção muito menos mão de obra nunca tivemos se calhar tão pouca mão de obra como os preços fruto daquilo que foi a situação até ao nível de transportes de utilização de materiais até porque a questão da guerra da pandemia subiram exponencialmente portanto aumentou muito o custo de construção nós continuamos a ter impostos municipais quando alguém quer uma licença para construir que são um absurdo e portanto é mais um entrave a que a construção saia mais barata e portanto este conjunto de circunstâncias leva a que nós tínhamos um problema que há 10 anos atrás o governo até podia estar há 40 anos atrás porque a realidade de hoje não é a realidade de há 5 ou de há 10 ou de há 20 anos atrás é uma realidade diferente agora eu tenho uma certeza é nas minhas convicções e eu defendo a total liberdade de qualquer um de nós para ter a sua própria vontade em dizer que eu acredito mais nisto ou eu vejo as coisas mais desta forma mas a meu ver um direito como a habitação assim como a saúde e como a educação são direitos que o Estado deve defender em primazia em função a outros e portanto não me dizerem assim uma coisa era dizer-me assim agora no meu quarto quando tu começavas pelo princípio da social democracia é exatamente isso e hoje eu passo a justificar o que é que nos distingue de forma muito clara que é para todos os efeitos aquilo que de 5 PS é do PS no final do dia é que para nós a intermissão na vida privada nunca será admissível por uma questão de princípio para todos os efeitos para o PS o público propalece sobre aquilo que é a vida privada isto não tem mal naquilo que é um centro moderado mas isto levado a um extremo acaba por ser um absurdo quer de um lado quer do outro não acaba por ser um absurdo vamos para um assunto que foi proposto e só só temos 10 minutos pelo Diogo e também e também pelo André Patrão e que tinha a ver com o facto de ser assinalado esta passado dia 8 dia 8 de março dia internacional da mulher se tivermos tempo se tivermos tempo tenho ainda agora aqui a informação isto para quem nos está a ouvir ao domingo em repetição enfim esta é uma informação que já foi tanto detalhada e desmiuçada mas terminou a reunião entre os sindicatos dos professores e o governo não houve acordo vai haver uma nova uma nova ronda negocial no dia 20 de março e a luta dos professores vai continuar enfim vamos tentar com uma queixadada muito para os coelhos sobre o dia não sei se começa o dia internacional pronto já que assumi vou até ao fim sobre o dia internacional da mulher eu acho que é importante continuar a marcar este dia acho que nos últimos anos várias coisas foram feitas em prol daquilo que é igualdade mas tenho que ser sincero e até não tão autocrítico nós homens continuamos a ter aquilo que é uma primazia no acesso seja nos direitos informais nos direitos que não estão consagrados na lei seja no mercado de trabalho e para isto eu recomendo um artigo de uma colega do André Patrão de uma socialista Alexandra Reis que na semana passada nos países escreveu um artigo belíssimo sobre este assunto em que refere dados como por exemplo no mercado de trabalho as mulheres ganham 16% menos que os homens em situações equiparadas em 230 deputados 80 e poucas são mulheres o número de presidentes de câmeras municipais é irrisório face àquilo que é o número de homens e há um conjunto de dados que comprova que isto continua a ser uma realidade para eles temos um exemplo do domínio não é? Exatamente só temos uma presidenta em Vila Verde exatamente isto continua é apenas meros indicadores daquilo que ainda é uma realidade que ainda é uma luta que temos muito por fazer e que nós também homens e aqui se calhar também aproveitando para fazer quase um jeito de confissão e de autorreflexão eu por vezes dou por mim a ter atitudes machistas que me parece que são inatas e não são inatas porque eu não nasço com elas mas que são culturalmente apropriadas e que às vezes também temos que ter esta perceção de que durante muitos anos fomos ensinados de certa forma fomos por exemplo ensinados que podemos estar sentados quando estão a levantar a mesa fomos ensinados que eu costumo dar um exemplo muito concreto se eu tiver muitas miúdas à minha volta podemos dizer que eu sou um garanhão se for ao contrário já é uma consideração teria que usar um palavrão e por isso se calhar limite-me ao pi mas queria só dizer isto numa e esta perspectiva para também não tirar mais tempo aos meus colegas que é eu continuo a achar que o grande problema é o princípio como olhamos para a situação o que é que eu quero dizer com isto quando um homem e quando nós falamos em sociedade dos direitos das mulheres eu por exemplo costumo ouvir discursos do género de eu concordo com os direitos das mulheres porque eu tenho uma irmã porque tenho uma mãe e tenho uma namorada ou seja o ponto de visão do assunto continua a ser o homem é a nossa condição e a condição delas face a nós que continua a ser a premissa de pensamento para este assunto e aquilo que eu quero dizer aqui hoje é que o ponto da forma como nós temos que olhar para este assunto da igualdade e do acesso a oportunidades é pensar o seguinte que é uma mulher pode ser o que quiser onde quiser como quiser e quando quiser e não está dependente desta visão face àquilo que é o homem que está mais perto de si ou face àquilo que é o homem que está ao lado de si Sim eu concordo com o que foi dito acho que apesar de termos melhorado nos últimos anos o papel da mulher tem sido cada vez mais valorizado mas apesar disso ainda não está ao mesmo nível que os homens e isso é algo com que temos que continuar a combater todos os dias porque todos os dias podem ser dia da mulher basta nós alterarmos um bocadinho as nossas ações no dia a dia para valorizar mais contribuir para o seu empoderamento e acho que é isso que tenho a dizer a iniciativa liberal continuará sempre a apoiar as mulheres para que alcancem os seus objetivos e gostava se me for permitido realçar que a iniciativa liberal está a apresentar um curso de literacia financeira e esta seria uma excelente oportunidade para as mulheres que se interessarem pela área se interessarem como funciona o seu dinheiro e por coincidência hoje temos uma sessão mais às nove e meia e o tema será as finanças públicas e locais portanto é formato online pode acompanhar é isso ou não eu perguntei mesmo e eu acho que isto é também uma oportunidade de dar força às mulheres para elas adquirem conhecimento para serem capazes de irem mais longe porque as mulheres são em muitos aspectos melhores do que os homens e nós também temos que saber reconhecer isso André Patrão bem para terminar e acho que é aquela parte em que eu assumo acho que não tenho convicção que eu assumo que se efetivamente sou mais à esquerda e sou mais radical é quando se toca a este tipo de direitos direitos das minorias direitos das pessoas que tendencialmente são olhadas pela sociedade como mais fracas ou com menos capacidades ou porque são de uma raça e portanto é aí eu ontem estive presente na marcha da rede 8 de março e portanto gostei muito mais uma vez de estar presente nas ruas da sociedade a fazer um bocadinho de política de rua uma coisa que se perdeu muito política de rua mas acima de tudo para vos achar aqui alguns números que são importantes percebermos para percebermos que isto vem isto começa desde a infância em que nós assumimos que a mulher tem um papel de certos trabalhos informais que é o livro da casa o cuidar dos filhos o passar que isto envolve coisas como passar a ferro limpar a casa ou seja um conjunto de coisas que nós assumimos à partida e nos é ensinado quase desde a partida que é a função da mulher que é errado e que nós temos que mudar portanto começa quando nós somos pequeninos e depois começa no polo oposto que é nas lideranças que é nós quando queremos uma liderança forte tem que ser a de um homem o que é errado porque eu tenho um bom exemplo e aqui vou entrar na lógica que o Diogo diz que está mal e que eu concordo que está mal porque tenho vários exemplos à minha volta e portanto parece que é em relação a mim mas não não é em relação a mim que é eu vejo muitas mulheres cada vez mais na política a serem líderes a estarem à frente das organizações e não é por isso que a organização nem teria que ser por isso que a organização deixa de ter a mesma força aliás por vezes é da maneira que se inova é da maneira que se vê coisas diferentes e deixar-vos alguns dados que é por exemplo este é muito fundamental relativamente a isto o trabalho informal as mulheres gastam por dia útil 4 horas e 17 em trabalho informal ou seja durante o dia delas tiram 4 horas mais de 4 horas para fazer trabalho informal e os homens tiram 2 horas e meia cerca de 2 horas e meia na maior parte das vezes 88% não 88% mais de 90 à volta de 90 e poucas mulheres em 118 mulheres desde 2019 foram vítimas de violência doméstica que morreram ou seja é um número absurdo todas as mulheres que são vítimas com a maior parte dos casos de violência doméstica são mulheres e portanto são elas que depois eventualmente até são mortas relativamente a isto e nós vemos que na entrada da universidade hoje em dia já temos até mais mulheres mas que depois chegamos à parte das administrações do poder das empresas conselhos de administração e temos 30% de mulheres em conselhos de administração e das próprias universidades e quando são os CEOs quando são elas a mandar efetivamente só temos 6% que são mulheres portanto são dados que nós temos que mudar a mentalidade acho que foi feito durante uns anos um grande esforço nesse sentido e Portugal é um país muito diferente mas cabe-nos a nós geração mais nova em cotir isto nas outras gerações e ao mesmo tempo também nas mais velhas dizer-nos assim não era assim era assim que se pensava mas já não é assim e portanto vamos ser justos porque nós não queremos mais para uns do que para outros queremos igual lá Muito bem ficamos por aqui não dá para falarmos já da questão da educação ficará certamente por uma próxima oportunidade queria agradecer a presença do André Padrão da Juventude Socialista do Domingos Carvalho da Instituição Liberal e do Diogo Farinha da JSD cumprimentar aqueles que nos acompanharam e lembrar que ao domingo há uma reposição do Ideias com J que fica depois em várias plataformas em podcast na página da Rádio Intermin e na rede social Facebook e também no canal YouTube uma boa semana para vocês Obrigado Obrigado À quinta-feira na Antena Minho os líderes bracarenses das juventudes partidárias debatem na rádio as políticas locais e nacionais para os jovens Ideias com J À quinta-feira entre as 19 e as 20 também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho Antena Minho Antena Minho Amém.